Ah, dava, nem com vocês, nem com Jesus ganharam do meu Palmeiras, deu Palmeiras, deu Au e Lau, deu Del Valle, ha, ha, ha. O cara ganhou pro Tigre também, ele tá ligado com o Palmeiras, cansamos de ganhar do Palmeiras na época do Jesus, não entendi. Cansaram ganhar, tá bom. Foi, cansamos de ganhar do Palmeiras na época do Jesus. Tô tentando lembrar, eu tô com memória fraca aqui, tô precisando tomar um Del Valle. Peraí, eu recomendo a Coca-Cola. A gente perdeu pro Palmeiras com o Renato Gaúcho, não foi com o Jesus. E aí, ele? Domenech. Para, cara. Top 3, faz um top 3 aí, Domenech, Paulo Souza e Vitor Pereira. Os piores? Qual que é o seu top 3 aí? É que o Vitor Pereira teve menos tempo que os outros, né? Mas perdeu mais que os outros. Mas perdeu mais títulos que eles. Perdeu mais títulos que os outros. É verdade. Top 3, hiaca. Top 3, bagno. Isso tudo é praga do Sr. Rogério Senna e que vocês foram muito ingratos com ele. Foi ingrato, cara, o cara era chatão, cara. Cara, mas... Ninguém aguentava mais, cara. Mas ganhava... Mentira, porque todo mundo fica mamando... Todo mundo do elenco fica mamando o Rogério Senna e ganhou título. Mas se ele fosse tão pico assim, ele tinha voltado, cara. Se os caras quisessem. Mas ó, vamos lá. Isso é culpa da diretoria, irmão. O Paulo Souza ganhou algum título? Não, perdeu o estadual. Não, não. Perdeu o Galo, pô. Não ganhou. Perdeu o Supercopa, perdeu o Carioca. Nem o Carioca ganhou. Domenech ganhou algum título? Não. Não, mas o que acontece? Mas o Domenech fez uma coisa importante na campanha de título de 2020. Quando o Flamengo teve uma crise de Covid, todo mundo ficou doente, foi justamente quando o PV. Ele ganhou todos os jogos. Isso foi loucura e sem aquilo ali a gente não ganhava o campeonato, não. Depois fez merda, mas... É, depois foi merda, mas... Tudo bem, tudo bem. Então continuemos o raciocínio. Domenech, zero títulos. Zero. Paulo Souza também. Paulo Souza, zero títulos. Vitor Pereira, zero títulos. Não, mas tem medalha. Vitor Pereira. Tem duas. Levou duas medalhas. Tem medalha. Não, foi justo, foi justo, tem medalha. Ué, a gente exalta a galera ali porque também tem medalha. Exatamente. Mas o Paulo Souza tem medalha também, pô. Tem duas medalhas. Exatamente. O Rogério... O Reinaite. Também não ganhou. Não ganhou nada. Tem medalha também. Tem medalha. Tem medalha. Tem medalha, ok. Não, ele chegou depois. Ou seja, dos últimos técnicos que passaram pelo Flamengo, só a BR ganhou. Sim. Não, Jesus. Depois do míster. Foi do Jorge Jesus. Esquece o Jorge. Foi o Senna e o Dorival. O Dorival. O Senna e o Dorival. E o Flamengo mandou embora mesmo assim. Isso. Então a gente chega... Da pior maneira os dois, né? E aí eu quero te perguntar. Dito tudo isso que aconteceu com o Flamengo... Chupa o Flamengo. Não dá mais pra ir atrás de qualquer outro técnico português, a não ser o Jorge Jesus. Porque não funciona mais no Flamengo. É, não... Ou ainda dá pra tentar outro cara aí, você acha? Eu acho que é melhor, né? Ah, é. Esse aí... Esse aí era bom. Vou pegar esse gancho aqui. O Felipe mandou cinco contos e falou aqui, ó. Pode contratar quem quiser. Todo sucubirão ao mestre Abel Ferreira. Abraço, Dava. Eu não te escolho. Parabéns pelo tríplice cheirinho. Eu não te escolho. Eu não te escolho. Eu não te escolho. Eu não te escolho.